Vídeo novo se iniciando, estou agora na área, estamos aqui na Mansão Maromba fazendo um treinamento Vim aqui para comunicar, a Cindy vai sair da Mansão Maromba por enquanto Ela vai passar quarentena com a mãe dela em Curitiba Acho que a situação lá, a mãe dela ficou preocupada com ela aqui E pediu para ela ir embora E vou falar para ela, falar algumas palavras dela O que ela está sentindo, se ela está com medo Se ela vai, se ela volta Então, queria deixar bem claro que as portas para a Cindy estão abertas Se ela quiser voltar, ela volta E não sei se ela comprou de avião, nem se tem passagem de avião, de busão Só sei que ela me comunicou hoje Eu vou para Curitiba, minha mãe está preocupada comigo E eu vou ficar lá com ela, nada mais justo Ela é família, mãe, pai Parece que a avó dela também está preocupada com ela aqui E a Cindy também está preocupada com ela lá Nada mais justo dela ir lá, visitar os pais Ficar em quarentena lá Lembrando que na Mansão Maromba As únicas pessoas que estão tendo contato São realmente as pessoas que estão trabalhando E o menino ali está de máscara Esse menino aqui também está trabalhando Não é não, pai? É isso aí E estou treinando Você acha que ela está triste, pai? Mano, ela está bem chateada, velho Acho que... Ela está preocupada, na real Ela está preocupada com o momento E o pessoal também está pegando no pé dela Então, tipo... Está chorando, meu filho Eu estou preocupado O tartaruga está preocupado com você Por quê? Ele falou duas vezes Porque você é sempre uma pessoa alegre, mano Extrovertida para cima A gente brinca E ultimamente... Eu estou... Está nítida que você está... Eu estou... Eu estou de boa, mas... Eu falei para a galera Vê se você me corrija Vem para cá, por causa do vento Eu falei para a galera Que você está preocupada com a sua mãe Sua mãe está preocupada com você Sua avó está preocupada com você Agora mais a minha avó Engloba tudo, né? Sim, a minha avó está muito preocupada comigo Ela me ligou duas vezes chorando Ela me ligou o dia inteiro, todos os dias Ela está muito preocupada em relação a muita... Ela está perto de muita gente E a avó quer que eu fique sozinha Entendi Então... E ela não está errada, né? Não, ela não está errada Família? Família, em primeiro lugar Eu fui para Curitiba faz duas semanas Eu vi minha mãe por um dia só Minha mãe foi para Natal Então... E agora você está indo para onde? Estou indo para Curitiba Sua avó é para lá, não? Não, minha avó vai ficar em Natal Não consigo ir para Natal agora E... Como você comprou passagem de avião? Deu certo? Agora, acabei de comprar Mercado Livre não decolaram? Não, é... Azul E deu certo? Deu certo Minha avó falou Eu ia para o Guarujá Passar a quarentena lá Ficar isolada Mas aí você tentou descer e não deu? Hã? Você tentou descer para a praia e não deu? A gente estava na porta de Guarujá Aí os policiais pararam a gente Falaram que a gente não ia entrar Aí voltei Tudo Mas a cidade está tudo isolado Tudo... Aí a gente procurou um hotel para ficar Aqui por São Paulo Está tudo... Parece um de terror Parece The Walking Dead E que horas você vou? Dez horas Da noite? Então está tranquilo Está, só que eu vou deixar as minhas coisas no apartamento ali do meu amigo E depois vai... E depois... Para não ficar fazendo mudanças, sabe? E aí depois eu volto Então falei para a galera Espero que dê tudo certo na vida dos brasileiros, né? Consequentemente na nossa Vai dar o tempo da gente terminar a casa Ter o quarto E você está de portas abertas aí para ir e vir E que dê tudo certo na sua vida, né? Se você quiser ficar por lá Independente de onde você escolha ficar Você está junto com a gente Está bom Está bom? Se cuida Dá um toque do coronavírus aí Fala assim, né? Se cuida, viu? Manda um abraço para a rapaziada Fala para a rapaziada se você não tiver oportunidade Eu não sei De falar o que você sentiu aqui Na mansão O que você acha que foi bom e foi ruim na sua vida Pode mandar real Acho que agora é a hora, hein? Agora é a hora Gente, a mansão Maromba é Quem tiver a oportunidade de estar aqui E aproveitar a cada momento O hype que falam, né? Aproveite de todos os sentidos Não venha para cá e fique moscando Traça sempre um objetivo na sua vida E para as pessoas que, né? As próximas pessoas que virão E é isso Eu agradeço ao Toguro Por ter me acolhido Foi a pessoa que Foi Que trouxe uma família para mim aqui em São Paulo Então eu sou muito grata em Toguro E É isso Ponto negativo, vai Tem que falar Ponto negativo É Dormir Você não dorme Você não consegue dormir Organização A casa é Até a mãe do tchau Ela falou hoje Cara, é muito difícil ficar limpo isso aqui Eu falei Mas você acha que os quartos agora vai dar para dormir? Com os quartos com menos gente, sim É só conversar entre as pessoas É como é muita gente em um quarto só Tem pessoa que entende É dez pessoas em um quarto, né? Tem pessoa que entende Tem pessoa que não entende Então, mas agora eu acho que vai dar tudo certo Com a divisão Depois que a obra fica pronta Com a divisão dos quartos e tudo mais Então é isso Então é isso Vai com Deus Toque do Corona de novo aí É nóis, rapaziada lá Tamo junto Fideliza O que foi, Beto? O cara tá fazendo a paródia de sofá Paródia de sofá Tá engraçado Tá isso Então é isso, galera Tamo junto Tô fazendo treinozinho aqui na mansão É nóis Vai com Deus, viu? Amém Valeu Tô dando uma estudada Numa plataforma aí no YouTube, né, galera? Tô inscrito em alguns canais da Europa Euronews, né? Onde eu tô vendo muitas notícias da Itália Fico muito curioso pra saber a Rússia, cara Sabe? Eu não consegui achar nenhuma informação Como é que tá o coronavírus na Rússia Na Índia, né? Um país bem populoso, né? Eu queria saber a questão do Irã também Tô vendo muita coisa, né? Muita gente fala Pô, o cara tá estudando plataforma Por que ele não estuda no artigo científico, né? Tá bem no empirismo aí no YouTube Galera, o que eu tenho pra hoje Tô vendo muitas lives, né? De pessoas experientes De pessoas influentes, né? Pessoas expert, né? Expert que tem pós-graduado Bá, 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 bá Em economia Tô vendo um médico fudido de bá, bá, bá Tô vendo cientista fudido de De epidemologia, né? Não sei se é isso Isso é de pandemias, né? Tô vendo biólogos também Então tô tentando resumir E achar informações aí, né? Eu não quero ouvir o pronunciamento Do nosso queridíssimo presidente Eu não gosto de política Não sou político Não sou especialista em política Não sou especialista em surtos Não sou especialista em pandemia Só sou um mero marombeiro E muito curiosos Sempre na minha faculdade No meu ensino médio Eu fui uma pessoa muito curiosa Eu gostava de perguntar muito, sabe? Sempre eu era o cara Que ficava levantando a mão E eu cheguei onde eu sou hoje Graças a isso Então eu tô Tô bastante preocupado Tô bastante apreensivo, né? E o que só fala na internet, né? O pronunciamento aí Do presidente Bolsonaro Isso aqui é a barra em alta do YouTube Eu particularmente acredito Que ele foi um pouco infeliz Na fala Do jeito que ele falou Mas ele tá muito preocupado Com a economia E o ministro da saúde Tá preocupado na saúde Então fica uma balança Quanto Saúde Economia Economia Saúde Então O problema de parar o Brasil Parar o mundo A economia E economia baixa O problema é mortes Ele Coisas Tipo fome Tipo Violência aumenta no Brasil Dentre outros casos, né? Então é foda É muito Como é que pode ser? É muito difícil Uma decisão dessas Em plena situação Então eu não sou apto Pra vir aqui Influenciar alguém A sair de casa Eu sou apto A falar Galera, fica em casa É o que eu tô fazendo Não sei se é Pelo que eu sou hoje Sabe, um influenciador Um youtuber Eu não tenho uma vida Financeira estável Por causa que eu tô construindo Acredito eu que eu vou passar Uma dificuldade Aí já tava passando Uma dificuldade Agora Não sei como é Que vai ser meus patrocinadores Um patrocinador Já cortou meu salário Pela metade Maio e abril Abril e maio Meu salário será cortado Pela metade Obviamente que eu aceitei Obviamente que eu entendi Obviamente que tá tendo Uma crise pela empresa Não vou citar aqui Mas eu tenho dez patrocínios E conforme for atualizando Meus patrocínios Eu venho falar Falar com vocês Então a Cindy Foi embora pra Curitiba Eu quero falar que A Mansão Maromba Tá produzindo Tá fechando Tá sendo construída E ela Não sei se ela volta Ela tá com os planos dela Tem os objetivos dela Nada mais justo Da que ela seguir o caminho dela E não vejo a hora disso passar Pra começar do zero Acredito que vou ter que começar do zero Vamos ter que começar do zero E uma dica que eu dou pra vocês Galera Estude Foque Leia livros Veja vídeos Veja Canais do Pico que te agregam Tamo junto Né Meia noite e meia Hoje é quinta-feira Né Quinta-feira Hoje é isso mesmo Dia 26 de março Federiza Felas Tchau